Mas a galera tá exagerando nas críticas também, né? Você acha que o jeito que o Mion tá se vestindo tá baixando a audiência da Globo? Que absurdo é esse? Oi, gente! Eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e esse é o Viram Festa! Pois é, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre a rejeição que o Marcos Mion tá sofrendo lá na Globo. Aliás, dona Globo tá desesperada com o fracasso do Mionzeira no Caldeirão. E a gente tem muita coisa pra fofocar, viu? Então, bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, como vocês bem lembram, há mais de dois anos aconteceram grandes mudanças na programação do final de semana da Globo depois da saída do Faustão, né? Luciano Huck assumiu o Domingão e o Marcos Mion veio da Record pra assumir o Caldeirão ao sábado. Isso tudo culpa do Faustão mesmo, né, gente? Porque a bagunça que esse homem causou na TV brasileira, gente, pra ir pra Band fracassar, ainda que nem lá ele tá mais, entendeu? Não, de ação do Faustão, né? Ele bagunçou a Globo, bagunçou a Band, né? Ele bagunçou a TV brasileira inteira. É, bagunçou até a vida do Zeca Camargo, né? Pois é, agora o Zeca Camargo tem que trabalhar todo dia. Vai preencher o horário que o Faustão quis pra ele lá na Band. E ainda faz freelancer de DJ, né, menina? Gente, verdade. Zeca Camargo atacando de DJ era tudo que você não precisava ver hoje, né? Mas viu? Porque se a gente tem que ver, você tem que ver também. Mas voltando pro assunto principal do vídeo, senão a gente desvia. Vocês conhecem a gente, né, gente? O negócio é o seguinte. Faustão assinou com a Band antes mesmo de sair da Globo. A dona Globo ficou emputecida, viu ali num atestado médico que o Faustão meteu ali no meio do ano, né? A oportunidade de tirar ele de uma vez por todas da programação pra não ficar promovendo o Faustão e essa ida dele pra Band, né? Então tiraram ele do ar. Ele continuou contratado da Globo, mas ficou na geladeira. Aí pra tapar esse buraco, a pedido do próprio Faustão colocaram o Thiago Leifert, mas o Faustão achou que ia ser um Domingão só. Acabou que o Thiago Leifert ficou ali por mais algumas semanas finalizando aquela temporada do Super Dança dos Famosos, que seria a última edição do Dança dos Famosos, apresentada pelo Faustão. E aí o que aconteceu? O Thiago Leifert agradou e muito o telespectador da Globo que fica ali assistindo o Domingão. Só que esse cargo de substituto do Faustão era do Luciano Huck. E aí o Luciano Huck se viu naquela dura missão de substituir o Faustão, que todo mundo gostava. Quer dizer, tem a gente que já tava sem paciência pro Faustão, né? Mas depois, além de substituir o Faustão, o Luciano Huck também ia ter que substituir o Thiago Leifert à altura do Titi, porque ele mandou muito bem. Ele subiu o sarrafo do Domingão lá pra cima e o Luciano Huck, a gente ficou sabendo que tava meio pistola nos bastidores, né? Tava meio enlouquecido. E enquanto isso, a Globo tinha que achar um outro tapa-buraco pro Luciano Huck. Porque o Luciano Huck também ia abandonar o sábado antes da hora e ia ter que deixar alguém ali no lugar dele. E com isso, colocaram ali o Marcos Mion, que tinha acabado de ser demitido da Recói, vocês sabem. Chorou, largado. Brigou com o Carelli na Fazenda ao vivo pra todo mundo ver, né, gente? A Fazenda é tão baixa que até o apresentador e o diretor brigam ao vivo. Até eles fazem joguinho da Discord. Exatamente. E aí, a televisão virou isso que você vê hoje, né? O Domingão é com o Huck e o Caldeirão é com o Mion. Exatamente. E no início, o cenário pós essa mudança ficou meio que... O Caldeirão com o Mion ficou muito legal. Era melhor do que todo aquele assistencialismo que o Luciano Huck fazia na versão dele, original do Caldeirão. E o Luciano meio que acabou levando toda essa chatice pro Domingão com ele, né? Pois é, menino. Foi outro dia. Parece que já faz uma década isso, né, gente? Naquele primeiro momento, o Domingão tava chato com o Luciano Huck. E o Caldeirão tinha ficado muito legal sem o Luciano Huck. Com isso, a gente concluiu que talvez o peido da TV brasileira fosse o Luciano Huck. O chato da situação talvez fosse o Luciano Huck. Mas só naquele primeiro momento ali, né, gente? Exatamente. Até foi muito bom pro Marcos Mion isso, porque como naquele primeiro momento ele conseguiu agradar o público assumindo o Caldeirão e dando outra cara. Como você disse, tirou o assistencialismo e trouxe mais entretenimento. Mais famosos, jogando games, né? Mais famosos, exatamente. Não tinha mais aquele pessoal que ia lá pra pedir ajuda, precisando de dinheiro, não sei o quê. Eram os famosos que já tem dinheiro, não precisava de dinheiro, mas o Marcos Mion não dava mais dinheiro pra eles brincar no Caldeirão. Mas no final das contas, embora, né, teve alguém aí que ficou precisando de uma grana, a galera gostou mais desse Caldeirão, né? E o Marcos Mion foi efetivado. Porque ele ficaria só três meses no ar no Caldeirão. E depois ele ia migrar de vez pro Multishow. E a Globo ia dar um jeito de substituir o Caldeirão por um novo programa que iria ser criado. Porém, viram que deu tão certo que era melhor continuar com o Mion e com o Caldeirão do que tentar qualquer outra coisa nova, né? Mas naquele momento deu certo. É, isso porque desde então, como eu falei, dois anos se passaram. Nem parece que foi, mas já faz dois anos, né? Já faz, gente. E agora o cenário tá praticamente invertido, na verdade, né? O Domingão com o Luciano Huck mudou muito desde 2021. E hoje, né, a gente pode até dizer que, na nossa opinião, pelo menos é um dos programas mais gostosos de assistir na Globo, assim, na TV aberta em geral, né? Tá muito gostosinho. Mas nesses dois anos, a gente tem que lembrar uma coisa, Luciano Huck mudou o Domingão bastantão, né? Porque primeiro, o Domingão tava com a cara daquele Caldeirão do Huck, que era meio chato, cheio de assistencialismo e tal. E depois ele foi meio que misturando um pouco do que o Faustão já fazia, sem perder um pouco da identidade dele. E trazendo muito cara de programa de domingo, programa de auditório de tarde de domingo. Até umas coisas meio Silvio Santos, ele foi, né, a Lívia Andrade tá lá, a Dona Déia foi efetivada, ficou ali pra sempre e tal. E foi criando outros quadros que a galera foi caindo. Como, por exemplo, o Batalha do Lip Sync, né, gente? Inclusive, vai contar com a Ana Maria Braga. Gente, a Ana Maria Braga vai dublar na Batalha do Lip Sync esse domingo com o Gil do Vigor, gente. A gente precisa ver isso aí, vai ser maravilhoso. E olha aí, é isso que o Luciano Huck conseguiu, né? Gerar curiosidade, né, fazer o pessoal sentir vontade de assistir o programa dele no domingo. E quando você tá assistindo, ficou um programa confortável, né? Até porque tem pouco Luciano e muito mais convidado do que Luciano. Eu acho que o problema seria se tivesse tanto o Luciano como o Caldeirão com o Hulk. Caldeirão do Hulk tinha, né? Ele soube perceber ali que ele tem que mediar as coisas, mas deixar os convidados e o elenco brilhar com humor, com música, com show. Então, realmente, quem diria, mas o programa do Luciano Huck em 2023 é legal! A gente gosta de ver, o Brasil tá gostando de ver. Bom, em compensação, o Caldeirão com o Mion virou meio que um looping, uma repetição dos mesmos quadros desde 2021. As piadinhas são meio que as mesmas, tudo meio parado numa repetição, né? E isso, né, nem somos nós, dizendo como a gente disse que gosta do Luciano Huck, né? Quem tá dizendo isso, na verdade, a gente até falou muito recentemente, fez um vídeo sobre a situação da audiência do Caldeirão e do Mion, é o próprio público, né? Inclusive, o Caldeirão já chegou até a perder pro SBT, que tava exibindo futebol nesse mesmo dia que o Caldeirão foi pra segundo lugar de audiência, né? Pois é, minha gente, mas olha aí a diferença, né? O Domingão, ele, nesses últimos dois anos, ele foi se mudando, se adaptando. Cada domingo a gente via ali grandes mudanças na busca de ficar do jeitinho que o público gosta de ver. E conseguiram fazer isso com o Domingão, com o Hulk, né? Já o Caldeirão, ele, como você disse, é um looping. Desde que ele estreou há dois anos atrás, por mais que tenham inserido um quadro novo aqui e outro acolá, a repetição de quadros, né, e até de convidados é tanta, que parece que você sempre tá assistindo o mesmo programa. E é tudo muito engavetado, muito gravado com antecedência. O Domingão é gravado na semana pro domingo o seguinte, né? Tem um dinamismo, né? E outra coisa também, o Domingão, ele é gravado como se ele estivesse sendo exibido naquele momento. Então ele é bem natural, as coisas estão acontecendo ali daquele jeito que estão acontecendo mesmo, né? O programa do Mion, o Caldeirão, assim como todos os programas são dirigidos pelo Boninho, ele é gravado um pedaço num dia, um pedaço no outro, um quadrinho que não tá no auditório é gravado num outro momento. Então às vezes nem o Marcos Mion, quando tá apresentando, quando tá gravando, sabe exatamente em que momento do programa, aquele trecho que ele tá gravando, vai ser exibido. Se ele já deu oi, se ele não deu. Então o programa vai ficando meio artificial, completamente enlatado, né? Uma coisa muito sem... parece que não tem personalidade, né? Porque fica... numa hora ele tá num cenário e tá tendo uma linguagem, noutra hora é outro cenário, é outra linguagem que o Marcos Mion tá usando. E, sei lá, parece que não tem continuidade. Quando vai pro intervalo, volta, parece que você pulou um episódio, sabe? Como se a gente estivesse assistindo num serviço de filme no Netflix da vida, e você pula um episódio da série e fala, mas peraí, parece que tá faltando alguma coisa entre o que eu vi antes do comercial e o que eu tô vendo agora. E acho que isso acaba esfriando pro público, né? E o público vai se distanciando, não vai se sentindo ali como tanto o Marcos Mion gosta de falar, que é o momento pra relaxar, pras pessoas se sentirem acolhidas no cladeirão. Mas, na verdade, vai distanciando, porque não tem... não cria esse vínculo, não prende o público, parece, né? Parece que um intervalo comercial é o suficiente pro programa perder a gente, porque quando volta já parece ser outro programa, na verdade, né? E o público não curte. Não, não está curtindo o Xandéco. Mas se você está curtindo o nosso vídeo, não esqueça de clicar no like. Clica no dedão que tá pra cima aí, ó. E se você acabou de chegar, por favor, né? Agora que você conheceu, virou, fecha, já se inscreve no canal e aciona o sininho, porque aí toda vez que a gente entrar no ar, você já recebe aqui, ó, uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar a popozoba, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com a fofoca. Partiu! Bom, uma coisa que a gente disse na época daquele vídeo é que a situação do Caldeirão era muito confortável ali na Globo, porque as outras emissoras concorrentes não tinham programas fortes, fixos naquele horário, né? Não investiam no sábado à tarde pra competir com o Mion, né? O SBT, por exemplo, tem o Raul Gil, que passa nesse horário. Que é outro, que é um looping eterno de quantos anos? 50 anos? É a mesma coisa, com aquele inferno daquele programa Raul Gil, gente. A Record passa o Cidade Alerta. Que é a mesma coisa a semana inteira, 6 horas no ar, a mesma notícia. O meu crime, né? O helicóptero da Record sobrevoando os trânsitos. E a Band, eu acho que nem precisaria mencionar, mas tem o Brasil Urgente, que é o Cidade Alerta, né? A Cidade Alerta e o Brasil Urgente é a mesma coisa, né, gente? Você sabe que é a mesma merda, né? É a mesma coisa. E aí, não, não, não... Olha lá, por isso que dá certo. Sim, tá lá sempre em primeiro, na maioria das vezes, porque... Quem não quer ver crime, não quer ver o Raul Gil, vai ver o Mion, né? É, e se você parar pra pensar, tanto a Record passando Cidade Alerta, quanto a Band passando Brasil Urgente, que pra gente é o mesmo programa, eles fazem isso a semana toda. Esses programas passam de segunda a sábado. Então não é novidade, nem tem cara de final de semana. O Raul Gil, acho que já deu no saco, né, gente? O pessoal não tá mais tirando o chapéu pro Raul Gil, né? Já estão chamando o banquinho, já. E, assim, fica fácil pro Mion, se a gente analisar, que ele é o programa ali mais atraente dentre esses outros concorrentes. Mas, assim, enquanto os concorrentes não perceberam que tinha uma lacuna ali meio sensível. Exatamente, faz sentido pra Globo não se puxar tanto pra mudar esse sábado à tarde, porque até então não há necessidade. Isso também tirando ocasiões especiais, como o dia, por exemplo, que o SBT exibiu o jogo e ficou em primeiro lugar, porque era uma coisa especial, né? Exatamente. Mas, que nem você falou, o perigo pra Globo é se algum dia os concorrentes abrirem o olho e verem que esse horário aí tá disponível. Tem uma audiência querendo assistir alguma coisa além do Mion, né? Sim. Inclusive, por mencionar isso, o SBT chegou até a gravar na última semana um programa piloto com o Lucas Guimarães, o marido do Carlinhos Maia, que pode ser eventualmente exibido aos sábados à tarde, numa temporada de verão, primeiramente, né? Pois é. E a gente sabe que, por exemplo, o domingo legal, né, no SBT, sempre foi uma ameaça pra Globo. E, às vezes, o mesmo pode acontecer no sábado à tarde, porque vai que esse programa do Lucas Guimarães cai no gosto do povo, né? Se as pessoas sobreviver, né? Pois é. Porque tem uns detalhes. Tem uns detalhes, né? Tentaram gravar esse piloto aí do programa do Lucas essa semana, gente, e gravaram ali naquela piscinona. Lembra que a gente foi passear lá no SBT? Uma vez a gente gravou um vídeo, uma turpa no SBT, a gente mostrou que tem um piscinão lá. O BBQ, eles faziam lá. Fábrica de casamento, aquela piscina lá. Só que isso aí, gravar de noite é lindo. Dia a dia, gente, ali é Osasco. Osasco, você sabe, o sol mora em cima. O buraco da camada de ozônio tá em Osasco, assim, ó. E essa semana tá quente no Brasil inteiro, né? No Brasil todo. E aí, resolveram gravar ali, na piscina. E esqueceram de deixar os convidados com uma aguinha mineral ali, pra dar uma refrescada hidratada. Sem banheiro. Um lanchinho, não tinha banheiro. Geral, passou mal. Esse é o resultado. Tava todo mundo passando mal. E sabe quem tava no meio? Léxa. Léxa sempre tá numa enrascada. A gente piscou, a Léxa tá se ferrando em algum lugar. E aí, tava todo mundo passando mal. Ninguém tava conseguindo fazer o trabalho direito. Porque tava todo mundo desidratando e com insolação durante essa gravação do programa. Mas sim, olha aí. É USBT mexendo... Voltando no assunto. É USBT mexendo nos pauzinhos. E testando aí uma coisa que pode, sim, atrapalhar a Globo. Assim como o Domingo Legal já atrapalha. E é algo que o Boninho sonha em ter criado, né, gente? Porque o passo repassa, as coisas do Domingo Legal, o Boninho adora copiar. E de repente o USBT vai trazer essa criatividade, esse nível de entretenimento e diversão pra esse programa, você parece meio fantasia. É, ele vai ser uma coisa parecida com fantasia, mas parece que vai chamar Eita Lucas! Algo assim. É uma mistura de fantasia com farofa da GK. É algo assim, entendeu? E de repente isso vai acabar chamando mais atenção do público do que o Caldeirão do meu. Porque Caldeirão não está bem das pernas, aliás. Exatamente, né? Mas enfim, ao mesmo tempo que as outras emissoras estão aí se mexendo, né, no sol, sem água, né? Parece que finalmente a própria Globo também acordou pra vida e decidiu tomar decisões sobre o futuro do Caldeirão com o Marcos Mion. Essa semana também, o jornalista Flávio Rico vazou que o Mion teve uma reunião com o novo diretor dos estúdios Globo, o Amaury Soares. Inclusive é ex-marido da Patrícia Poeta. Inclusive, vamos frisar que é ex-marido da Patrícia Poeta. Gente, ele é ex-marido da Patrícia há muito tempo. Tem um monte de gente que fica comentando nos vídeos que a gente fala de Patrícia. Ela só tem essa vaga na manhã da Globo porque ela é esposa do diretor da Globo. Gente, ela não é a mais esposa do diretor da Globo há muitos anos. Ela tá lá porque ela conquistou o espaço dela. Inclusive, Soares é um karma na vida da Patrícia Poeta, né? Pois é, né, gente? Não gosta da família Soares. A Amaury, Manuel… Mas enfim, o Mion sentou com a Amaury, conversaram e mudanças tiveram martelo batido. Pois é, gente. Parece que vem um avalanche de novidade no Caldeirão. Achei bacana, porque o Amaury, como ele tá num posto superior ao do Boninho… Ele pode chegar pro Mion e falar assim, sabe o que o Boninho falou pra você fazer? Não faça. Não dá ouvir. Faça essas outras coisinhas que eu trouxe pra você. Olha aqui, isso daqui… Porque realmente, né, gente, se tem uma coisa que tá falhando no Caldeirão é as coisas que o Boninho insistiu em deixar no Caldeirão e colocou pra dentro do Caldeirão. Como aquele negócio do toque de caixa, que é, na verdade, uma cópia do Domingo Legal. Já que a gente tá falando disso, é uma cópia do Domingo Legal do Gugu. O Hulk tinha que botar a mão no buraco lá e ficar passando a mão dos bichos estranhos que o Liminha botava na mão das pessoas. É a mesma coisa. Só que isso deu certo nos anos 90, né, gente? Hoje em dia, o pessoal quer fazer outras coisas. Quer ver o Mion fazendo outras coisas. Mas coisa que tem mais cara de Mion do que cara de Boninho, do que cara de Luciano Hulk, do que cara de Gugu, do que cara de Celso Portioli, do que cara de Eliana. O quadro Caldeirola, do Caldeirão, é o Raul Gil também, né? É, uma espécie de Raul Gil com mix de chacrinha, uma lembrança de TV Xuxa, um traço de show dos calouros do Silvio Santos, né? É tudo imitado, gente. Na verdade, é essa que a gente... Resolveram imitar um monte de programa e botaram como quadros do Caldeirão. E ele não tem identidade, ele não tem personalidade. A sorte do Caldeirão é que o Marcos Mion tem muita personalidade. E isso faz com que, minimamente, uma coisinha fique ali, costurada na outra. Porque se não fosse isso, se fosse uma apresentada completamente... Exatamente. Ia ser vários programas dentro de um programa e tudo copiado de outros programas que já existiram ou que estão aí passando até hoje, né? É, inclusive, é muito bom eu fiz isso. Se fosse o Marcio Garcia, né, citando um exemplo, apresentando o Caldeirão, talvez ele estaria bem pior, né? Poderia tá, poderia tá. Porque o Mion, ele ainda tem ali o carinho do público, né? Tem muita gente que ama o Mion e assiste ele mesmo, não gostando tanto do que ele tá fazendo hoje, amando de boninho, né? Mas gosta de ver o Mion na tela. Então fica lá assistindo. Bom, pra começo de conversa, Marcos Mion passará a fazer, né, no Caldeirão, mais entrevistas e bate-papos. Assim como já aconteceu recentemente do Mion com a cantora Demi Lovato, que ela tava aí no Brasil com detalhe, né? Pois é, exatamente. E que foi um grande momento pro Caldeirão. Que há muito tempo não se ouvia falar de Caldeirão mais, o Caldeirão tava sumindo da mídia ali por não ter novidade, por estar com baixa audiência. Ele ficou em baixa num todo, né, gente? E aí, quando o Mion foi entrevistado da Demi Lovato, que foi um dos grandes destaques do The Town, né? Que é o Rock in Rio São Paulo, o Mion apareceu de novo, lembraram. Nossa, é verdade, tem Caldeirão, né? O Mion tá na TV. E Mion com música, pelo Mion ter vindo da MTV, né? Tem tudo a ver mesmo. O Mion focar nessa parte musical, entrevistar os gringos que vêm pro Brasil, né? É gostoso de ver ele fazendo isso. Uma entrevista de gente internacional tem sido bem raro, né? Tem. Na TV. Foi uma coisa diferente. Acho que às vezes, como realmente deu o que falar, deu uma certa repercussão, a Maury falou... Olha, podemos fazer mais disso. Exatamente. Bom, além disso, essas entrevistas vão começar a ser feitas também externamente, fora dos estúdios, pra também dar uma mudada, uma renovada, ver um cenário diferente atrás do Mion. Respirar um ar puro, né, gente? Sair do ar condicionado. Exatamente. E a gente vai passar a ver essas externas a partir de outubro já. Inclusive, a primeira entrevista externa já foi gravada, que vai ser o Marcos Mion batendo um papinho com Ana Maria Braga na casa dela. Gente, é sempre assim, vocês notaram? As coisas estão indo mal, a Globo logo aciona Ana Maria. Ana Maria, ela tem idade pra ficar salvando o marmanjo do Ibope, gente? Ah, por favor, né? Tudo é isso. Vai agora no Domingão, porque parece que o Batalha do Lip Sync, essa nova temporada, ainda não aconteceu, né, o pessoal ainda não foi fisgado por ela. Como da primeira vez o Paulo Vieira, né, arrasou e chamou muito a atenção pra todo mundo acompanhar a temporada toda e tal. Aí, agora essa semana vai ser a Ana Maria Braga. Inclusive, eu acho que isso promete um vídeo nosso na segunda-feira comentando. Vai fazer Madonna? Não sei. Aposta, gente. O que vocês acham que a Ana Maria vai dublar? Eu acho que uma Madonna, uma Alcione, sabe? Vai ser… Ela pode dublar Simone também. Porque ela é muito chegada de Simone, acho que você gosta muito. Pode ser. Tomara que não seja Xuxa, né, gente? Todo mundo que vai naquele negócio dubla Xuxa. Deu de Xuxa, que saco, Xuxa! O que a gente tava falando mesmo? Que o Marcos Mion vai na casa da Ana Maria entrevistar. O Marcos Mion vai na casa… Mas aí, ó, já é legal. Sim, me deu vontade. Sim, eu prefiro ele na casa da Ana Maria do que ele no The Town, com Demi Lovato. E não sei o quê. Ah, Demi Dinheiro, Demi Lovato. Demi Dinheiro, Demi Lovato! Porque Ana Maria é nossa tia, né, gente? Nós encontramos ela todo dia cedo. Qualquer pessoa falando que a Ana Maria é divertida. Ela só falando sozinha, gente. É, só ela falando, acorda, menina! Já é uma delícia, já é um deleite. Bom, seguindo, outra novidade que poderemos ver no Caldeirão com o Mion a partir de outubro tem a ver com o guarda-roupas do Marcos Mion. Pois é. Dessa vez, as informações são do Alessandro Lobianca, aquele colunista amigo da Sônia Abrão, que ouviu dizer que a Globo estava insatisfeita com o perfil brincalhão demais do Marcos Mion e que estaria dando um tom infantilizado ao apresentador e demandou uma mudança. Uai, mas você sabe que eu amo… Gente, eu amo Marcos Mion. Vocês sabem disso. Eu sempre falei disso aqui. Amo o Marcos Mion. E eu amo o estilo do Marcos Mion. Adoro os tênis dele. Esse sábado último, agora, ele tava com uma camiseta rosa que combinava com o cenário. É, meio infantil, né? Parecia um algodão doce. Parecia que ele tava no Xuxa Park, né? Mas enfim, eu gosto desse visual dele. Porém, isso que o Alessandro Lobianca trouxe faz um pouco de sentido. Porque a gente já ouviu uma tia nossa real. Não é Ana Maria Braga, não. Ana Maria Braga é nossa tia. Mas tia Ney é nossa tia. E a tia Ney já falou, ai, não gosto desse programa, é muito louco. E esse moço vestindo essas roupas de criança. E às vezes, a gente tem que ouvir a voz da sabedoria, né? E que são as vozes que assistem a televisão aberta hoje em dia, né? Exatamente, né. Hoje, a maior porcentagem do público da TV aberta são as pessoas, ali 35 mais, dizemos. Por isso que eu assisto a TV aberta, né? Com 37. Ai, que dor nas costas, enfim. E aí, essas pessoas, elas às vezes não encaram. Porque são pessoas também que estão acostumadas a ver Silvio Santos, Gugu Liberato de palitolo, domingo à tarde, gente. É uma pessoa que tá ali acostumada a ver Luciano Huck sempre no garbo e elegância. Com marcas, grifos, modernos e tal. Mas um look sóbrios, não é verdade? Celso Portioli, um coxa. Um coxinha. Não é verdade? A gente tá acostumado a ver... Aí, de repente, o Marcos Mion vem destoando muito no visual dele. Eu adoro, mas não sabemos se o público está contente, realmente adere àquilo, aceita bem aquilo. E aí, de repente, isso numa crise de audiência, também vira motivo de olha, Mion, tenta usar menos rosa, sabe? Bota um cinzinha, um azul marinho, quem sabe? Coloca um sapatinho social, sabe? O Thiago Leifert usava sapateiros e o povo gostava dele do mesmo jeito. Aí você vai ver o Lucas Guimarães estar de smoking no programa dele. Por isso passa mal. Na piscina, em Osasco, na SBT, céu aberto. Aquele calor de 70 graus, sensação térmica de 120 graus. E de smoking, exatamente. Bom, ainda segundo o Lobianco, além da barba mais alinhada Mion vai começar a aparecer no caldeirão com roupas mais neutras. Porém, Mion teria batido o pé pra não abrir mãos das meias coloridas dele. Então isso, segundo as palavras do Lobianco, vai continuar. A Globo deve ter falado, tudo bem, Mion, pode usar meias coloridas. Aí vira as costas e fala, só manda a calça comprida pra ele. Calça, sapato alto. Calça que cubra a perna inteira até o sapato dele. Pra ninguém ver essas meias. Tia Ney não pode ver meia colorida que a Logueira. Enfim, gente, agora a gente quer saber de você, né? Já falamos demais aqui. Agora a gente quer saber sua opinião. Você acha que o Mion vai se salvar aí com essas mudanças? Você já ficou, assim, mais curioso pra ver o Mion entrevistando a Ana Maria e outras celebridades da Globo fora do estúdio, com uma roupinha mais neutra. Você acha que isso vai dar certo? Ou você acha que não? Que se nesses dois primeiros anos de… que inclusive acabou de completar, né? Dois primeiros anos de Caldeirão, ainda o programa não emplacou de vez, como aconteceu com o do Mion com o Hulk, o programa não emplaca mais. Comenta pra gente o que você tá achando. Enquanto você vai fazer seu comentário, não esqueça de usar as hashtags, meias coloridas, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo. E não esquece de seguir o Eurofesta também no Instagram, que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês. Exatamente. Aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco, onde a gente é também um pouco infantil. Se você é muito fã do Eurofesta, dá uma passadinha na lojinha do canal pra conferir as camisetas e moletons com as nossas frases mais icônicas. E a gente tem roupas sobras e roupas coloridas também, né? Exatamente. Disponível em roupas coloridas pra quem é adolescente e tardio. E disponível em cores neutras pra quem é mais de boas, já é ali os 30 a mais, né? Pra acessar a nossa lojinha é muito fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponte para esse QR Code que está a colar, ou acessa o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha na nossa loja, aproveita também pra fazer uma maratona VirouFesta, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora agora, não. Não faça isso, não. Já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca, essa energia deliciosa que só tem aqui no VirouFesta. Então, ó, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho